O Atlético demitiu dezenas de colaboradores e ainda assim vem sofrendo atraso nos pagamentos de funcionários e jogadores. A dívida total supera os 740 milhões de reais, mas mesmo assim a diretoria segue fazendo contratações. Já encaminhou duas, Alan Franco e Léo Senna, e quer muito mais. O presidente Sérgio Sete Câmara disse que um dos pilares para a busca de reforços são os investidores. De acordo com o dirigente, o dinheiro emprestado ao clube tem como destino exclusivo as contratações e que os parceiros não estão dispostos a colocar dinheiro para pagar dívida. A venda de jogadores é fundamental para a condução do clube e essa é a segunda justificativa para investir em jovens promessas. Ao mesmo tempo em que os investidores ajudam em contratações, Sete Câmara disse que cabe a ele e a sua diretoria buscar soluções para cumprir as obrigações com funcionários e jogadores. A matéria completa está na descrição do vídeo. A matéria completa está na descrição do vídeo.